Vamos chamar as equipas. Equipa Miguel, equipa João Zoio. Venham daí! Bem-vindos ao Jogo de Literacia Financeira. E o tema de hoje é Seguros. Primeira pergunta. Por que devo ter um seguro quando peço um crédito? Para salvaguardar tanto o devedor como o credor, no caso de acontecerem imprevistos na vida de uma pessoa ou no estado de um bem, por exemplo, que possam perturbar a capacidade de reembolso do empréstimo como previsto. É isso mesmo, João e equipa. Um ponto para vocês. Segunda pergunta. O que é o período de carência num seguro? O período de carência é o espaço de tempo durante o qual não temos direito a ativar determinadas causas no contrato. No fundo, para prevenir situações de fraude. E, sem surpresas, está correto. Terceira e última pergunta. O que é franquia de um seguro? A franquia é a parte da despesa que fica a meu cargo, como segurado, em caso de sinistro. É ou não é, João Zoio? Muito bem. Mas, mesmo assim, a equipa vencedora é equipa João Zoio. Querem dizer algo? Vá, Miguel, não fiques assim. Pensa que na pista vais ter sempre o mais rápido. Até tens razão, mas eu vou treinar para alcançar este pódio. Bem, obrigada às nossas equipas e a SIC assistiu a este grande duelo. Até à próxima! Aplausos 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 Aplausos